Vou direto para ele, porque eu acho que é um pouco mais, uma das diferenças maiores aqui. Perfeito. Já quiser ir comentando? Não, maravilha. Eu acho que olhando aqui para o lado do RPVA, a gente já falou um pouco sobre tese de investimento e como o educacional se encaixa dentro da nossa tese. São ativos de qualidade que a gente está adquirindo num preço interessante. O fundo, depois da aquisição, ele vai reduzir a alavancagem, reduzir vacância física, aumentar a percentual de contrato atípico, a gente aumenta também a nossa exposição geográfica e acho que o slide de baixo, Diogo, acho que é bem emblemático aqui para a gente. A diversificação que o RPVA ganha com essa operação é muito irrelevante. Um fundo que era 100% agências, 100% caixa há cinco, seis anos atrás, hoje ele é um fundo onde nenhum inquilino representa mais do que 20% do capital investido. O setor bancário não representa mais do que 35%. E, de novo, é só o começo. Isso ainda não considera outras operações que a gente ainda pode fazer com essa emissão de cotas.